Fala galera MGB! Vou mostrar pra vocês aqui hoje a colônia de ferras que foi realizada na Academia Gustavo Borges do Morumbi aqui em São Paulo. O objetivo é que vocês utilizem esse vídeo como sugestão aí pra melhorar a colônia de vocês. Essa colônia teve a duração de uma semana, sendo 3 horas de atividades por dia e cada dia tinham duas atividades diferentes, como, por exemplo, artes marciais, danças, natação e oficinas de artes. A faixa etária que foi destinada foi pra crianças de 2 a 10 anos, separando aí as turmas pra que elas ficassem um pouquinho mais homogêneas. Deem uma olhada aí, um abraço! Saudação pra quem que iniciaram a aula, a aula de judô sempre inicia e termina com a saudação, tá legal? Então, põe a mãozinha na perna, quando eu falar que eu disquei, fica durinho, tá bom? Que eu disquei? Isso! Quando eu falar aí, vai cumprimentar. Aí, cumprimei. Põe a mãozinha no Tatiana, abaixa e volta. Parabéns! Puxa! Puxa pra lá! Vai, Mano! Puxa! Puxa, Tatiana! Puxa! 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 Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de judô e hoje nós tivemos primeiro contato com o pessoal da colônia de férias. Fizemos algumas atividades lúdicas, porém com objetivos bastante específicos, né? De agilidade, de força, trabalho em equipe e um pouco da parte técnica do judô, né? Parte de golpes e também exercícios pra cair corretamente, as camalhotas. Parabéns! 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 Dura fruta! Parabéns! 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 Vamos lá, vamos lá. A atividade que a gente aplicou agora na colônia de férias foi a atividade do pirata. A gente usou os piratas para trabalhar a natação de uma forma lúdica. A gente trabalhou todas as características da natação, como adaptação das vias sensoriais, deslocamentos, imersões. Porque na colônia de férias nós temos alunos da academia que já estão adaptados e não alunos também. Crianças que não tiveram nenhum contato com a água ainda. Fica no banheiro, com esse xixi. Ela está com desfixi. Falava que ela está fora, tartaruga. Você passou? Lu, você não vai passar não. Ela vai embora. Vem, Niki, passar de novo. Então, ó, quem passou? Vai, Niki, olha aqui. Oi, João. Quem passou a mão na tartaruga viu que o casco dela é molinho assim, parece de cachorro. É tipo um pelinho de cachorro? Não, ele é duro, só que é lisinho. É duro e lisinho? Quem mais? Como que é o casco da tartaruga? É duro pra caramba. Duro pra caramba. É duro pra caramba. É lisinho e meio alto. O tema dessa coluna de férias são os animais. No decorrer da semana nós vamos trazer a cada dia um animal diferente pra que as crianças tenham contato com esses bichos, pra que elas conheçam melhor cada um deles. Hoje a gente trouxe jabuti, amanhã elas vão ter contato com peixe, na quinta-feira e na sexta elas vão ter contato com cachorros e com pássaros. Vamos lá, vamos pra cá. Vamos lá. Vai lá, mão no muro, hein? Você, primeiro. Segura. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Ai, que lelé. Olha, esse aqui é mais fácil, ó. Tem que pintar. Isso aí, tira, Gabi. Aí, tá legal? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Mas só as pintacinas, não vou ficar colocando a tinta, não vou ficar tirando.